O samba de roda também, que é essa coisa de brincar com o instrumento profissionalista e o meu corpo, que é o meu instrumento de comunicação. E aí o que eu proponho é que a gente faça essa complessa, essa troca entre o nosso corpo, o profissionalista e o atabaque, com a movimentação profissionalista e o atabaque, que é uma movimentação que eu gosto de novo. E aí dentro desses grupos que a gente tem, como eu falei do Caboclo da Mata, dos Brindes e dos Marujos, a gente vai ter algumas simbologias. Então todas as cantigas, todas as movimentações do samba de caboclo, a gente vai identificar muito ou as histórias do caboclo, de onde ele veio, quem é ele, qual foi a história que ele fez. que o caboclo é o símbolo da nossa nacionalidade. Então os caboclos são sempre histórias de guerra, de vitória, de patriotismo. Então todas as músicas vão estar muito ligadas a isso, a essa referência. E as movimentações também. Então os caboclos de pena, quando eles forem dançar, eles vão dançar muito com uma relação pensando no alfarro ou no arco e flecha, porque eles são da máfia, então tem uma relação com a caça. Então eles estão sempre caçando, estão sempre com o olhar atento a tudo. São desgraçadores. Então a dança deles não está muito aqui com os cocares, com a roupa de pena, então vai ter um outro tipo de movimentação. Os caboclos boiadeiros que vençam, então tem uma outra relação também. Então são vaqueiros, tem uma lida com o boi. Então toda a dança deles vai ser uma dança, mas pensando nesse cavalo que ele está montado, no chapéu, na cartucheira, né? Então tem toda uma outra relação, então estamos de boi. Então toda a movimentação vai estar pensando nessas simbologias. E aí como a gente não é de dança também, eu vou propor que a gente pense nessas simbologias para a gente construir talvez o nosso samba autoral, esse modo. Vamos lá. Então a gente vai começar com os caboclos de couro, né? Então, se a gente pensar no imaginário que a gente tem, de caboclo, de vaqueiro, que está basicamente de vaqueiro, a gente vai ter a figura, né? Que o do chapéu, que tem a cartucheira, que tem a... Eu sei que esqueçam disso, né? Você, da escória, e isso... O cavalo que ele está montado, né? E aí na dança, a gente vai ter uma movimentação que é muito da abaixo. Então o samba com o do caboclo, ou vai ser muito saltitante, ou vai ser muito da abaixo também, né? Então, vamos pensar nessa figura. A gente vai fazer umas coisas bem simples mesmo de pensar nessa relação. Então eu vou pedir a vocês que a gente tenha nesse imaginário. Um chapéu de couro, como se a gente tivesse usando um chapéu agora. Uma cartucheira, que tivesse aqui as laterais, né? Nossa cintura. E estivesse laçando um boi e segurando na... Também esqueci, sempre o nome do médico. É, isso. Daqui, tá? Então vamos pintar com essas três imagens que a gente tem. E aí a gente vai brincar só de tirar esse chapéu. Como se a gente estivesse soldando alguém, tirando esse chapéu e está soldando alguém. Só que esse alguém agora, o Búbito, quer te salde. Você se... E o atabar. E pode ir para um outro lugar da gente. Pode ser? Vamos lá? Vamos começar. O da pessoa, por favor. O da pessoa. Outra. A rola não pode ficar parada. Não pode ficar vazia. Outra. Bora. Foi. Outra. 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 Mais alguém? Agora, pensar nessa cartuchada que eu falei. A gente chama capanga. Capanga, pronto. Essa capanga que a gente tem aqui do lado. A gente chama capanga. A gente chama capanga. Vou tirar. Passo. Vai! 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 Perdi. Seria um pouquinho, bem mínimo, bem mínima, sobre essas três relações, né? O chapéu, essas três imagens, né? O chapéu, essa saudação que a gente vai fazer, pra quem está na festa com a gente, saudar, passar batendo, essa relação da capônia, colocar alguma coisa ali, guardar, pra gente tirar, e essa relação de balançando, né? Então, esses são os seus três elementos, alguns dos três elementos. Que eu venho trabalhando dentro dessa pesquisa, né? Mas tem diversas outras movimentações, que eu venho. E aí, eu vou depois, agora, também, a gente vintar um pouquinho com a relação dos marujos. Os marujos? Isso. Aí, eu vou pedir, agora, já tá tendo um pouquinho mais, mas não pode estar no marujinho, então, a gente... Vamos fechar a roda. A gente... Então, a gente vai... Imaginar, a gente vai brincar muito com a imaginação, né? Que é as coisas. Então, a gente pensar que a gente tá num mar, ou... Então, pra gente pensar numa relação de que... Os marujos não são as identidades que estão ligadas ao mar, né? São tudo... E aí, tem uma imagem que é muito forte, muito presente dele, da identidade, que é a relação de estar bêbado, né? Serem bem bêbados. A identidade são muito bêbados. Então, a ideia do marujoso sempre vai estar muito... Né? Muito... Então, nisso, a gente vai trabalhar uma movimentação chamada barravento, né? Então, é uma coisa que eu trouxe pra gente entender que em relação é essa. E quem não entender exatamente o que é o barravento, eu gosto de usar uma outra imagenzinha também, que é da... Da topada. Né? Então, pode usar essa. Quem reconhece, quem identifica o barravento, pode brincar com essa ideia do barravento. Mas quem não, pensa na ideia de que, ah, tomei aquela topada que eu saí com a tonuquicha, e quase cai uma metadeira. Então, a gente tem que pensar nessa relação. E aí, nessa ideia de a gente pensar também esse mar, esse corpo que é tão... Não é molente, esse corpo que é tão... Não é um corpo bem baiano, né? Então, como diz uma boa, precisa agressar a baianidade na boca que a gente tem aqui. Que é na base. Né? Exato. Nesse corpo, nessa coluna também, que vai relaxando, que vai se movendo. E na hora do sono, quando a gente for, a gente tá lá e dá todo sono. Então... Falta um... Feito. Então, a gente vai brincar, meio pequenininho, mas faz essa ideia do barravento. Ou, nesse sentimento da montagem, do bêbado. Né? Ficar com equilíbrio. Na dança a gente vai chamar de equilíbrio com esse equilíbrio. Né? Ficar com equilíbrio aqui, então... Até onde eu consigo equilibrar? Né? Ficar com equilíbrio com uma outra referência, porque eu tô lá. Cheio de... De raiva, que eles me chamam. Cheio de raiva. Cheio de pau. Cheio do pé. É. Cheio do pé, ó. Que eu tento me segurar, mas não consigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Põe, ó. Isso aqui está todo mundo timidinho, vamos chegar nas horas, porque aí a perna diminui, a perna diminui, a perna diminui, então está doendo muito bastante. Mas é isso aí, brinca com esse equilíbrio e desequilíbrio. Ou com essa palpada, e volta, mas pensa nesse corpo também. Pensa se eu consigo ir lá embaixo, eu sei que eu tô ouvindo em baixo, mas tem? Mas tem? Porque é na hora que a gente toma aquela lá no Rio de Janeiro, cheia de cerveja. E aí eu vou cantar agora, porque a gente tem só um campeão. E aí eu vou cantar agora, porque a gente tem só um campeão. Tem que ser equilíbrio no campeão. É um pouquinho difícil. Qual é a Gisele? Tudo isso no campeão. Até a gente conseguir, não tem nada de jeito nenhum. Tem que fazer não. E agora, feita, essa boca estela no gel. A gente consegue andar, se deslocando. o que ficar ficar mais fácil. ? ? ? ? ? Esse aqui é mais fácil. O passar desse momento é um pouco alto. A gente brinca, na dança, a gente vai chamar de se de equilíbrio e se equilíbrio. Por isso, eu vou trazer outras referências de imagens. A gente vai pensar no mesmo, no mesmo, naquele meio, da população. São mais que eu vou trazer porque a gente faz uma correlação mais rápida. Outra que já é do macuete, como eu te falo, é o macuete. O famoso barradinho. Então, vamos brincar com as ele. Só quero um pouquinho mais solto. Então, já está tudo um pouquinho mais solto. A gente está nessa alegria mesmo, nesse corpo que está brincando com ele. E esse gelador vai brincar, eternamente. Tem um momento que ele vai tocar, que é o que a gente vai fazer agora. Ele vai tocar e a gente vai tocar também. Então, ele vai tocar e a gente vai dançar. Vamos dizer assim. A gente vai dançar o que ele tocar. E na hora a gente vai dizer ele, ó. Agora toca o que é a produção. A gente vai brincar com esse joguinho. É se comunicar com a cabaque. É se comunicar com a cabaque. É se comunicar com essa comunicação. Tá? Tá. Licar com essa relação agora desse equilíbrio. Tá que lindo. Vamos lá. Vamos fazer uma vez e a gente faz. Vamos lá. 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 Fica com ele, olha pra ele, tipo aquele foca na vida e vai. Fica com a gente o que tá aqui, ela se joga. Fica com a gente, olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele. Fica com a gente, olha pra ele. Fica com a gente, olha pra ele. Fica com a gente, olha pra ele. Agora, pra finalizar, vamos descer a madeira. Vamos botar um pouquinho mais rápido. E aí a gente vai pensar nessas imagens que a gente utilizou. Pensar nesse chapéu, nessa capanga, nesse equilíbrio, esse aqui. Tem só uma coisa de salto, não sei o que não deu pra passar, mas eu acho que vocês devem ter visto. Tem uma relação de saltar. Então, ele vai ter, o samba de família vai ter muita coisa de saltar, né? Então, frio também, de uma perna só, adivinhar, esse aqui, ele tem um pouquinho mais rápido. Passar um pouquinho mais tempo pra fazer isso. Então, vamos botar. Sei que é muita coisa, gente, é muita coisa. Mas, ó, a gente já tá aqui, ó, fechando. Ó, dá um pouquinho. Já tá. Mas, vamos lá. É bom que eu vou fazer todo mundo junto, né? Pra vergonha ser menor, né? Então, vamos fazer um... O grande do fórmula. Ó, deixa, Rocha, vamos lá. Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Respira, puxa pelo nariz. Descansa pra caramba, então puxa pelo nariz, passa tudo pela boca, acalmando esse peito, os corações, a concentração e deixa a música levando a gente. Obrigada. Obrigado.